Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, eu estou fazendo um sorteio de 100 Robrux aqui galera, no meu canal, 100 Robrux pra uma pessoa só galera, quem ganhar vai levar 100 Robrux galera, simples e fácil, o que que tem que fazer? Coisa fácil galera, fácil demais, só entrar no grupo aqui, certo? Entra no grupo, que você só vai receber os Robrux pelo grupo galera, entra no grupo, certo? Não esquece, um monte de gente vem participar do sorteio e não entra no grupo, aí ganha, não tem como pagar, entendeu? Primeiramente entra no grupo, depois vem aqui e se inscreve no meu canal aqui, certo? Que é o canal meu e da Lê, Japinha e Lê se inscrevendo aqui, certo? Aí, vai se inscrever aqui, aí a meta que tem que bater aqui galera, é o seguinte, aqui ó, a Lê tem que chegar a 300 inscritos aqui, se inscreve no canal da Lê também, ativa o sininho galera, eu faço live nos canais aqui, entendeu? O meu e da Lê, ó, as lives aqui ó, tá vendo? E aí, quando notificar você já vem, que eu faço sorteio todo dia também, certo? Aí, batendo 300 inscritos aqui no da Lê e batendo 100 no meu outro canal aqui galera, eu já vou fazer o sorteio de 100 Robrux galera, pra pessoa, entendeu? Entendeu? Ó, aí eu vou vir aqui, tipo aqui ó, eu se inscrevi, tô com o meu outro canal que eu criei aqui, certo? Ó, aí eu vou vir aqui em canais da pessoa, entendeu? Vou ver né, o cara vai falar, me colocar o nick lá, achando que eu vou né, pagar os Robrux, eu vou vir aqui e ver se o cara tá inscrito mesmo, aqui na aba canais aqui ó, tá vendo? Eu vou ver aqui se tá inscrito no meu, no da Lê e nesse aqui que é o meu e o dela, certo? Se tiver inscrito nos três canais, aí sim eu vou pagar o Robrux do cara que ganhou, se não, se o cara ganhar, que tiver oculto, que nem tiver assim galera, vou mostrar ó, deixa eu configurar aqui, configurações, ó, privacidade, aqui vou ativar ó, pra vocês verem ó, se tiver assim galera, já perdeu, entendeu? O cara ganhar aqui, ganhei lá, entendeu? Vou fazer o sorteio ó, se tiver oculto aqui galera, já era, já nem entra, entendeu? Se você deixar a aba do seu canal oculto, nem entra pra participar aqui né, se você ganhar eu não vou pagar os Robrux, certo? Tem que deixar assim ó, vem aqui ó, configurações, vem privacidade e mantém aqui ó, entendeu? As inscrições ativa aqui, certo? Que aí eu vou vir aqui, quando você ganhar lá, eu vou clicar no seu nome lá do seu canal, vou vir aqui no seu canal, dar uma olhada, certo? Deixa eu carregar aqui galera, porque tem que carregar, aí vou vir aqui olhar, certo? Se tiver aqui inscrito no meu canal e da Lê, certo? Tudo certinho aqui nos três canais aí, e a pessoa ganhar, eu vou mandar os 100 Robrux pra pessoa, entendeu? Aí, eu vou deixar o link do meu canal aqui, o da Lê, e esse aqui que é o meu e o dela, e o link do grupo do Robrox, do Robrux, o link do grupo do Robrox, certo galera? É simples e fácil, não tem que fazer muita coisa, só se inscrever e aguardar a sorte aí galera, ó, batendo 300 aqui no da Lê e 100 no meu aqui, eu já vou sortear os 100 Robrux, galera, entendeu? Vamos ver em quanto tempo vai chegar aí, entendeu? Bater a meta, aqui no meu aqui não tem importância não galera, mas bater na meta aqui nos dois, certo? Mas se inscreve nos três aí galera, porque eu faço live todo dia com sorteio de Robrux, entendeu? Simples e fácil, eu vou deixar o link dos canais aqui na descrição do vídeo, e o link do grupo galera, certo? Quando bater a meta aqui, eu já vou fazer o sorteio ao vivo, como que eu vou fazer o sorteio? Sorteio, o sorteio vai ser pelo comentário, o que você tem que fazer? Comentar o seu nick do Robrox no vídeo, nesse vídeo que eu estou soltando agora, entendeu? Você vai comentar o seu nick do Robrox lá, e eu vou fazer o sorteio pelo comentário, certo? Tem um sorteador aqui que sorteia pelo comentário, aí se você ganhar, eu vou mandar lá para você no Robrox, o 100 Robrux, certo? Eu vou fazer o sorteio ao vivo aí, em live aí, aí eu mando para o cara, entendeu pessoal? É assim, simples e fácil, galera, quem quiser participar aí, eu vou deixar os links todos na descrição aí galera, entendeu? Aí bater na meta aqui, eu já vou sortear o 100, aí bateu essa meta, aí eu vou fazer outra meta para sortear mais 100, entendeu? Eu vou estar sempre fazendo o sorteio de 100 Robrux aí para vocês galera, entendeu? Nesse canal aqui, já bateu a meta, entendeu? Mas se inscreve no primeiro também galera, se inscreve aqui em todos, certo? Entendeu? E deixa essa inscrição ativa, se não tiver ativo aqui em canais galera, ganhar, der a sorte de ganhar 100 Robrux galera, aí não tem como eu pagar, né? Entendeu? Porque a regra do sorteio é você estar deixando ativo aqui, eu ensinei como que ativa, né? Para ativar você vem aqui ó, e vem em configurações, vai em configurações, vai em privacidade e ativa aqui, entendeu? Se tiver aqui marcado que nem esse aqui ó, tá ocultando, aí você deixa assim ó, ativado, certo galera? Fácil, só vim aqui, entra no nosso grupo aqui do Robrox, certo? Escreve no meu canal aqui da Lê, escreve no canal da Lê, escreve no meu outro canal secundário galera, certo? Aí vai estar concorrendo a 100 Robrux aí galera, bater na meta lá que eu falei, chegando a 100 nesse canal aqui, E 300 no da Lê, eu já vou estar sorteando 100 Robrux, certo? Depois desse sorteio aqui, eu já vou fazer mais 100, certo? Vou ficar fazendo 100%, bater nas metas aí, para você estar ganhando 100 Robrux, valeu? E quem quiser participar do sorteio, eu faço sorteio todo dia no canal aí de Robrux galera, certo? Só vim assistir as lives aí que vocês estão concorrendo a Robrux, valeu galera? Eu vou nessa aí, quem quiser participar aí, só se inscrever nos canais aí e entrar no grupo. Valeu galera, até a próxima, fui, adiós! Tchau, tchau!